Salve, salve galera! Aqui é o Vinícius Ferreiro e quem já acompanha o canal sabe sobre o lançamento da Enuls, uma blockchain do ecossistema da Enuls, porém com compatibilidade com EVM. Essa compatibilidade quer dizer que as aplicações descentralizadas que já foram desenvolvidas na rede Ethereum, Binance Smart Chain ou outras redes blockchains que também seguem esse mesmo padrão, podem ser facilmente migradas ou adaptadas para a blockchain da Enuls. E eu, como todo bom curioso, frequentemente acompanho o Twitter da Enuls, sempre buscando por atualizações e novos projetos nesse ecossistema. E recentemente eu encontrei uma corretora descentralizada que já está funcionando na MyNet da Enuls. Então pensando em manter vocês atualizados, vamos dar uma olhadinha nessa plataforma, alguns pontos interessantes sobre esse lançamento, né? E quem sabe algumas oportunidades. Bem galera, então vamos lá! Essa daqui é a plataforma, o nome dela é FeeSenseSwap, que seria FaizãoSwap, né? Que seria esse pet aqui. Eu não sei se é essa a pronúncia correta, mas basicamente esse bichinho aqui era para ser um faizão, tá? Um ponto que logo de cara nós podemos perceber que acima do logo, né? Com o nome da plataforma, nós temos aqui a nomenclatura beta. Ou seja, é uma plataforma bem no comecinho, com funções e ferramentas limitadas. E para quem já está no mercado há algum tempo, né? Talvez tenha percebido uma coisa. O layout dessa plataforma é muito parecido com o layout da PancakeSwap. E aqui no caso, eu acredito que seja, tá? Porque a PancakeSwap, se eu não me engano, tem o código aberto. O que possibilita que outras plataformas peguem parte do código da PancakeSwap e desenvolva a sua própria ferramenta. E galera, nesse ponto aqui, eu não considero um ponto negativo. Pelo contrário, ele pode até ser um ponto positivo. Isso já é uma prática muito comum nesse mercado, pegar códigos prontos para agilizar o desenvolvimento de uma nova ferramenta. E aqui também tem o ponto do layout para o usuário. Ou seja, as pessoas que já sabem utilizar uma plataforma, conseguirão utilizar a outra facilmente. Mas olha, essa é só minha opinião, tá? Se você concorda ou não concorda, você pode deixar aí nos comentários que vai ser interessante ler a sua. E antes de eu mostrar o que já está disponível na plataforma, é interessante eu mostrar alguns pontos aqui no Twitter. Primeiro que já rolou um airdrop, então é possível que haja outros airdrops do token dessa corretora. Então vocês podem acompanhar ela no Twitter e ver ali se vai rolar algum sorteio ou algo do tipo. E outra coisa bem interessante é esse post aqui. Aqui eles dizem o seguinte. A proposta de fundo comunitário que iniciamos, aqui tem um link, né? Foi aprovada e agradecemos o apoio da comunidade NULS. Basicamente, eles conseguiram que a comunidade NULS aprovasse, né? Premiação de quatro NULS de NULS pagando isso aqui por mês. E o que eles vão fazer com essas NULS que eles receberão dos fundos da comunidade? Basicamente, eles vão trazer isso como forma de recompensa em uma pool. E aqui no outro tweet, logo abaixo, eles já abriram uma votação para que o público, né? A comunidade escolha qual pool, né? Qual pool de liquidez ali vai receber as premiações, ou seja, os rendimentos em NULS. E a mais votada foi NULS com o SDTN. Inclusive, aqui na plataforma, você pode ver aqui em Farms, né? A única ativa, pelo menos no momento, é NULS com o SDTN. E a premiação é em NULS. Resumindo, de um lado, eles estão ganhando apoio financeiro da comunidade dos rendimentos dos NOS em NULS. Ou seja, eles estão ganhando dinheiro, estão ganhando NULS. E eles vão pegar essas NULS e vão pagar como premiação para aqueles que proverem liquidez de NULS com o SDT. Mas beleza, na plataforma, no momento, quais as funções que nós temos, né? Aqui em Trade, nós temos a função de swap, ou seja, trocar uma criptomoeda por outra diretamente na nossa carteira na box, né? Conectada na blockchain e NULS, ou seja, uma corretora descentralizada normal. Porém, no momento da gravação desse vídeo, só temos liquidez em um par, que é a troca de NULS, por o SDTN, ou o inverso disso. Ah, e pra quem não sabe, o SDTN é o USDT, porém na rede da NULS ou da ENULS. Voltando aqui pro site, nós também temos a função de liquid, que é basicamente adicionar liquidez em um par de negociação. E nós vamos ganhar parte das taxas da corretora, proporcionalmente à liquidez que nós estamos dando pra ela. A outra função aqui é de farm, que no momento da gravação desse vídeo só tem essa pool mesmo, que é justamente a pool que vai dar as premiações em NULS. Ou seja, a gente vem aqui, prover liquidez, a gente vai ganhar um token LP que representa essa liquidez. E a gente pode colocar esse token aqui dentro dessa pool para ganhar premiações em NULS. E no caso, o APR desse momento é de 157%. Possivelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ser outro APR, podendo ser menor ou maior. Mas nesse momento tá até que bem alto, hein? A ideia desse vídeo é meio que fazer mais a apresentação. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo passo a passo de como vocês fazem o token LP e de como vocês colocam na pool de liquidez. E eu posso fazer também depois um próximo vídeo mostrando os resultados. Se vocês querem esse conteúdo, comenta aí embaixo pra eu saber. A última função aqui no site é a função de Bridge, mas basicamente é a função de outras plataformas. Eu geralmente utilizo a NerveBridge, que inclusive eu vou deixar um vídeo agora aí no card e o link do vídeo também na descrição, mostrando passo a passo pra vocês como vocês tiram as NULS que vocês possuem na blockchain tradicional da NULS e enviam para a ENULS utilizando a Anabox. E lembrando, galera, essa ferramenta funciona na blockchain da ENULS e não na blockchain NULS tradicional. Ou seja, você vai precisar ali ter os seus saldos na blockchain da ENULS. Por isso, eu já vou deixar aquele vídeo aí na descrição pra vocês. Bem, a apresentação já foi feita, mas plataformas novas geralmente têm pontos positivos e pontos negativos. Geralmente, corretoras descentralizadas novas, né? Vocês conseguem pegar um APR, ou seja, um rendimento mais alto, porque as pessoas ainda não conhecem ela, não estão ali participando da BULS e não estão dividindo as premiações. Ou seja, os primeiros que entrarem geralmente pegam um rendimento maior. Em contrapartida a essas oportunidades de grandes rendimentos, tem o fator confiabilidade, visto que é uma plataforma nova, né? Então, geralmente, as pessoas confiam menos. E estão certas, porque os contratos precisam se provar seguros. Ou seja, a plataforma precisa ter mais tempo de vida pra gente entender que é uma plataforma séria e que tá funcionando tudo ok. Então, basicamente, se a sua estratégia, se a sua ideia é aproveitar esses altos rendimentos dessa ou de outras novas plataformas, faça o seu gerenciamento de risco. O que isso quer dizer? Nunca coloquem todos os ovos na mesma cesta, porque se aquela cesta cai, você fica sem nada. Então, não arrisque muito do seu capital, né? E também diversifique em outras plataformas que você mais confia. E lembrando, isso não é uma dica de investimento. Só tô trazendo uma plataforma nova pra que vocês conheçam ela. Mas se você quer uma dica de investimento, é o like nesse vídeo. Você deixa o like aí embaixo, eu gravo novos vídeos e trago cada vez mais conteúdo pra vocês. Resumindo, você não gasta nada e ganha muita informação. Mas é isso, pessoal. Se vocês querem se manter atualizados sobre o ecossistema da NULS, não se esqueça também de se inscrever aí embaixo, tá? E é importante que você ative o sininho, porque se você não ativa o sininho, você acaba não recebendo as notificações dos próximos conteúdos e pode acabar perdendo alguma coisa importante. Então, ativa aí. Mas agora eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!